Galera, eu tenho que falar com vocês, cara, uma coisa que tava atolada já na minha garganta, já. Porra, vocês estão gostando desse governo, minha galera? Geral, estão gostando? Geral, fala comigo, sério, vocês estão gostando mesmo desse governo? Comentem aqui, comentem aqui embaixo. Todo mundo quer assistir, o quê? Vamos lá. Vou até ficar confortável aqui pra conversar com vocês. Deixa eu ver a câmera aqui, vamos lá. Pega aqui meu cabelo também. Pega aqui meu cabelo. Cara, eu esperava sim, eu votei no Bolsonaro sim, claro. Fiz campanha, fui em carreatas com o Bolsonaro. Porra, eu comprei camisa e tal. A camisa eu gosto. A única coisa boa do governo Bolsonaro que eu vi até hoje foi a camisa que eu comprei. Que é a camisa geladinha, cara. Você tá no calor? É uma camisa branca? Mas vamos lá. Cara, eu esperava sim, eu esperava investimento em tecnologia, investimento no nosso polo industrial brasileiro, né? Pra fazer com que ele tenha mais emprego, com que tenha mais tecnologia no Brasil. Por quê? Cara, porque um país que vai pra ele ir pra frente, ele precisa de tecnologia, cara. Ele precisa de uma indústria forte. E o que que a gente tem? Nem cara, nem carro, nem... Porra, a França tem Renault, tem Peugeot, a Alemanha tem BMW, nos Estados Unidos tem tudo. Caraca, a gente só monta. A gente não faz nada, cara. Porra, a gente não tem tecnologia pra nada. Parece que a gente tá na idade da pedra ainda. Querem colocar 5G aqui, 5G. Cara, que 5G a gente não tem nem 4G direito? Porra, semana passada o Wi-Fi aqui de fibra ótica ficou ruim. Ficou ruim que atinge, que ficou fazendo manutenção aqui. Ficou 2 dias sem internet, a rua inteira. Não só a rua inteira, como grande parte aqui de onde eu moro. Porra, a gente não suporta nem a bosta da tecnologia que a gente tem. E quer colocar 5G já. Mas, porra, nem isso, cara. Tranquilo. Dá pra levar outras coisas, dá pra levar. Agora, nossa, o arroz, os alimentos, assim. Cara, um país que produz alimento a rodo, cara. Um país que é a fazenda do mundo, né. Chamamos, o nosso país é chamado de a fazenda do mundo. A fazenda do mundo fazendo com que o próprio povo, o povo aqui que sofre, que trabalha tanto, pagando 40 reais o tio João. Pagando 40 reais o tio João, gente. Cara, e o óleo? O preço do óleo? E o preço, não. Ah, um mês atrás, né. O preço da carne, como é que tava? Cara, que ridículo, cara. Até o frango tava caro, tava absurdo. E tá caro ainda, né. Cara, tudo é caro no Brasil. A gente nunca paga o que vale algo, assim. Nunca a gente paga o que vale. Porra, vai comprar 1.0 a 60 mil, cara. E não. E o pior. O brasileiro é um povo tão idiota. Não é nem idiota, né. Não quero nem perder escrito. Não vou falar no geral do brasileiro. É que tem muito idiota no Brasil que todo mundo paga pelo filho da puta. Todo mundo sabe disso. Cara, eu tava lá no Açai, né. Aí, porra, todo mundo comprando arroz. É, reclamando do preço do arroz e tal. Aí, tinha o pessoal, assim, mais normal, né. Tipo, eu, porra, cara, o arroz tá caro, caro, porra. Vou comprar esse aqui mais barato, essa marca mais barato. Mano, tinha um doente mental, um retardado. Pegou o carrinho, mano. Encheu, encheu, encheu tudo de tijuão. Estocou, estocou o tijuão. Bagulho, mano, quase 40 reais, 5 quilos o saco, assim. Eu, caralho, pensei, caralho. Se tem idiota que paga isso no arroz e enche o carrinho. Tem otário que paga e compra Onix 1.0. Quase 80 mil, mano. Onix Premier, quase 80 mil. Cara, que país maluco, mano. Agora tá. Porra, esperava um preço melhor no Playstation 5. Mano, o Playstation 5 saindo a 5 mil. E tem gente achando normal. Porque, cara, em 2013... Vamos lá, em 2013 o dólar tava... O pessoal tava multiplicando por 3. Agora a gente multiplica quase por 6. Caraca, ele saiu por 400 dólares o Playstation 5. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. É, 6 vezes 4, 24. Mano, minha matemática até quebra com isso. 6 vezes 4, 24. Aí tem IPI e CMS. Deixa eu ver aqui. IPI, SMS. Ah, o lucro da varejista. Do varejista. Cofins, PIS. Puta que vale. Mano, só de impostos... Vamos lá. O preço de transferência, assim, de conversão. Na época tava dando 858 reais. Aí mais impostos juntou a taxa de importação. Que é ICMS, impostos. ICMS estadual. Cofins, PIS, IPI. Cara, 2.524 reais. Só... 63% só de impostos. Dos 4 mil lá. Caraca, a margem... E tipo, a margem do varejista, a margem do distribuidor da Sony. 875 reais. Cara, que... E tipo, que bagulho de ridículo. Aí, tipo, juntando tudo, deu 4.257 reais. Aí teve um desconto, né? E deu 4 mil. Aí eles, pra arredondar, colocaram 4 mil. E, cara, saiu por 5 mil o Playstation agora. 5 mil o normal e 4.500 o digital. Saiu tranquilo. O pessoal gostou. O pessoal achou legal. Porque, cara, do jeito que tá, o dólar tá... Tá o quê? Na hora, no momento que eu tô gravando... 6h26, dia 19 do 9, 2020. Tá 5h39. Vou até pesquisar aqui pra ter certeza. Dólar hoje, 5h39. Cara... Mano, e vai sair a 500 dólares. Vamos lá. 500 dólares. 5h39. Bonitinho. 5h39 vezes 500. 2.695 conversão direta. Agora, cara, cortaram bastante na carne lá. Os impostos continuam, mas cortaram bastante lá na carne deles pra poder... Eu acho que é porque as empresas também subsidiam, né? Naquela época não tinha um subsídio bom no Playstation. Agora eles têm uma base maior, né? Eles têm uma empresa maior e com certeza eles vão perder uma grana alta só pra poder vender videogame aqui no Brasil. Gente, cara, que absurdo, mano. Que absurdo. Esperava um governo legal, sem corrupção. O que que ele faz? O Bolsonaro nomeia o Aras, nomeia... Não. Não só nomeia o Aras. Ele deixa uma pandemia inteira o país sem ministro da saúde. Coloca um general. Cara, vocês vão continuar se enganando até quando? Gente, olha só. Eu tenho 20 anos. Aqui, ó. Tem até a camisa que eu quis colocar, ó. Ele mente. Quem mente? O político. Porque, gente, o político tá lá, cara, mas ele é só um fantoche. Ele é um fantoche de pessoas, assim... Cara, não é o... Eu acho que esse negócio de político, cara, eu não acredito mais em político. Não existe político. O negócio... Quem governa não são os políticos. Quem governa são os carinhos gordinhos, tá ligado? Os gordinhos, do braço fino, do terno, dos braços finos, dos gordinhos. Cara, é o pessoal que manda, cara. É o pessoal da igreja, os ricos, né? Os evangélicos maravilhosos, os católicos, os ricões, né? Eles que mandam em tudo, gente. Eles que mandam em tudo. Você vai... Vai lá. Vai votar no político, vai apoiar. Mas tá lá, ajoelhado lá no Malafaia. Cara, tá de brincadeira, né, cara? Mano, não acredito em políticos. Olha só. Eu tenho 20 anos. Cheguei aos 20 e já... Pronto, parei. Não acredito mais em político nenhum. É lógico que uma anarquia não é a solução. A solução seria o que temos na Alemanha, o que temos nesse país europeu aí. É o menos pior que tem é lá. Menos pior que tem é lá. Lá ainda é ruim. Mas lá é o menos pior. Uma anarquia não daria certo. Não viaja, ô Paulista. Não viaja, não. Seguinte. Cara, que vergonha, mano. Tem gente com 50 anos, 60... 60 até dá. Tem pessoa que tá ficando caduco já, já não tem mais o que fazer. Olha, cara, gente com 50, gente com 40 anos, é acreditando em político ainda, gente. Cara, não sejam burros. Eu fui burro e há 20 anos eu parei de acreditar em político. Não dá mais, cara. Cara, que vergonha. Esperava um polo industrial legal, assim, uma redução de impostos. Mesmo que faça o sistema quebrar, mano. O sistema já tá quebrado, reduz os impostos. O ruim é que tem a folha de pagamento, né? Tem a folha de pagamento dos servidores públicos. Mas, cara, corta, demite geral. Se dane. Demite. Demite geral e faz um esforço pra... Pra gerar emprego no privado, não. Não, não é nem isso, nem basta isso. As concessões que o Brasil tem feito aos Estados Unidos, mano. Nós viramos oficialmente o cachorrinho dos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos faz, o Bolsonaro aceita. O Bolsonaro abre de portas abertas. Não. O Trump tá dando um soco, soco, soco no Brasil. E o Bolsonaro tá, ok, nosso amigo aos Estados Unidos. Mano, o que que os Estados Unidos fez de bom pra gente? O que que a gente ganhou com essa relação aí que a gente tem com os Estados Unidos? Mano, os Estados Unidos tá cagando pro Brasil. Eles só querem eles em primeiro lugar e mais nada, cara. Neles em primeiro, eles em segundo, eles em terceiro, eles em décimo. É isso. É isso que eles querem, cara. Mano. Aborto, cara. Que dane aborto. Tô cagando pra bosta de aborto. Quem mulher que quiser abortar, não tô nem aí. Melhor do que ficar botando aí um monte de criança aí na rua brincando. De madrugada chovendo e morrendo de fome na rua. Cara, vamos parar com esse moralismo falso, com essa palhaçada, gente. Ó, não gostou, não gostou, gostou, gostou. Se desinscreve que se dane. E esse é muito desabafo, gente. Que horrível. Mano, o Xbox Series S vai ser a solução pra quem quer jogar a qualquer custo da nova geração. E eu vou comprar o X porque, olha, eu não vou conseguir jogar o S sabendo que tem um X lá no mercado. Então, cara, eu vou fazer o possível pra poder comprar o X, o Xbox Series X. Eu gosto muito de Xbox. Não vou nem julgar nesse vídeo aqui quem compra Playstation. Quem compra Nintendo, nem comento. Agora, quem compra Playstation, eu entendo. Legal, pra gente boa, tranquilo. Agora, cara, a Microsoft tem uma base maior, né? Vai aceitar tomar um prejuízo bom, né? Nesse Xbox Series X. E eu vou chutar pra vocês. Xbox Series S, 2600 no máximo. E Xbox Series X, uns 4500. Vai ser isso. Então, gente, esse vídeo ficou por aqui. Compartilha com todo mundo. Todo mundo. Vamos filtrar. Vamos filtrar. Todo mundo. Compartilha com todo mundo esse vídeo. Se inscreva no meu canal. E ativa o sino, cara. Eu faço live direto. Aí, vamos lá. Você se inscreve. Eu não troco. O próximo vídeo vai ser esse. Eu não troco inscritos. Porque, cara, vou ficar botando trocação de inscritos lá. Mas, quando eu for fazer live, o maluco não ativa o sino e nem vai assistir. Um monte de gente vai ficar trocando inscritos. Sou contra esse negócio de ficar trocando inscritos. E eu sigo arduamente as diretrizes do YouTube. YouTube, eu te amo. Amém?